E aí galera, beleza? Aqui fala com o Edu, está começando mais um dia aqui no canal do Pássaro Vague! Quais pássaros que pode criar com periquito na mesma gaiola? Já clique botando like! Deixa o seu like! Inscreva-se no canal! Vamos começar mais um vídeo no canal do Pássaro Verde! Fala galera! Começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde! O tema de hoje é quais são os pássaros que pode criar a mesma gaiola com periquito australiano? E galera, você está aí com o periquito australiano? Você está querendo comprar outros tipos de espécies de aves para o seu periquito? Hoje você vê no vídeo certo! Vou explicar para vocês, beleza? Vou tentar falar com um robô para vocês entenderem, beleza? Quais tipos de pássaros domésticos são escolhidos a espécie ideal para criar com o periquito australiano? Se você tem vontade de cuidar de uma ave doméstica e deve antes saber qual a espécie mais combina com o periquito australiano? Afinal, alguns pássaros demandam mais tempo e cuidados do que os outros. Assim você deve ter em mente quanto tempo e dinheiro você pode gastar. Também é muito importante saber exatamente o que você está procurando. Afinal, há pássaros conhecidos por seu canto, outros seres divertidos e aqueles que imitam e falam como os humanos. Galera, agora eu vou falar para vocês quais tipos de espécies de aves que pode ser criada junto com o periquito australiano. E lembrando, deixa o seu like, deixa o seu like. O seu like é muito importante aqui no canal do Pássaro Verde. Segue a página do Pássaro Verde no Instagram. Vamos lá! Primeiro pássaro na lista é a calopsita. As calopsitas e os periquitos tradicionalmente se dão muito bem, embora precisem de tempo para se acostumar um ao outro. Uma vez que as calopsitas são doces e suaves, os pássaros podem se dar bem. Os periquitos são um pouco mais agressivos do que a calopsita. No entanto, o tamanho avantajado delas normalmente evita grandes problemas. Os periquitos são uma espécie um pouco mais estressada. Eu tenho uma aqui que se chama Fiona, minha fêmea de periquito. Mano, pensa num passarinho estressado, cara. Ninguém pode chegar perto dela e começar a tentar beliscar. A única pessoa que consegue chegar perto dela assim é o Bituco, o ex-companheiro dela, e eu, mas mesmo assim, a minha belisca. O Pikachu também, que é a calopsita, eles ficam na mesma gaiola, mas o Pikachu agora também está ficando estressado. Tem que tomar cuidado entre eles. Os tetilões são outros pequenos pássaros que podem se dar bem com os periquitos. Ó, também tem um pássaro tetilões, tetilões, acho que é assim o nome dele. Ele é um pássaro mais pequeno do que o periquito, mas tem que tomar cuidado, tem um espaço legal, um espaço bem confortável entre eles. Porque o tetilão é uma espécie um pouco mais agressiva. Se você colocar na gaiola, coloca por enquanto... Coloca eles na gaiola entre dias, a noite separa. Por que? Quando você não estiver perto para ver as aves, até ambos os pássaros acostumam um com o outro, as duas espécies requerem diferentes alimentos. Por isso, tome cuidado para separar as aves durante a alimentação ou criar espaços separados. É, tomar cuidado no período da noite, tomar cuidado pelo período da noite e na alimentação. Isso pode estranhar. Canários. Os canários são pássaros cantores delicados e muito mais delicados do que os periquitos. Resistentes, mas a sua natureza gentil se torna um companheiro adequado para os periquitos. Eles são ligeiramente menores do que o periquito comum, mas são também as aves sociais. Tenha em mente que também, nesse caso, o alimento da espécie é diferente. Sendo assim, ter uma gaiola separada para o canário durante o tempo de alimentação é o ideal. Em geral, devido a natureza delicada e relativa à fragilidade do canário, mantê-lo separado durante períodos em que você não estará por perto a melhor opção. Vamos lá galera. Os canários, na hora da alimentação, tomar cuidado porque não a alimentação do periquito é um porquinho maiorzinho do que o dos canários. Mas se o canário for lá querer comer, pode acabar se engasgando. Só tomar cuidado nesse período, beleza? E também galera, faz um teste de 10 a 15 ou até 20 dias quando você for colocar os outros tipos de espécie com periquito na gaiola. Fazendo esse teste, se você viu que nenhum dos dois se estreou, não teve briga, pode deixar. Mas nesse período, se você viu que tem bastante briga, esquece que eles não vão dar certo de jeito nenhum. Beleza? Fica ligado no canal do Pássaro Verde. Vídeos novos, segunda, quarta, sexta e domingo, às 10 da manhã. Segue a página do Pássaro Verde no Instagram. Confira várias novidades lá no Instagram, beleza? E é isso. Deixe aquele seu like. Seu like é muito importante. Comente o que você achou do vídeo. Comente o que você achou do vídeo. O seu comentário é muito importante. Pode comentar que eu vou deixar um amém, um coração aí no seu comentário. Pode comentar a favor ou contra. Que eu vou estar lendo do mesmo jeito, beleza? Valeu, deixa aquele seu gostei. Se inscreve-se no canal. Até o próximo vídeo. Galera, tomara que vocês conseguiu entender aí. Vocês viu? Quais pássaros que podem criar com periquito na mesma gaiola, cara? Legal, né? Tá sabendo agora? Vai lá no Pet Shop e já corre para comprar o próximo pássaro. Próximo amigo para o seu periquito australiano. Então, galera. Comenta aí no comentário abaixo o que você achou do vídeo do canal do Pássaro Verde. Pode comentar que eu vou estar lendo todos os comentários agora. O coraçãozinho lá. Deixar um amém. Pode comentar. Pode ser a favor ou contra. Eu vou ver do mesmo jeito. Eu vou deixar o coração do mesmo jeito, beleza? E explode o botão no like. O seu like é muito importante. Fechou? E vai lá no Instagram do Pássaro Verde. Segue a página do Pássaro Verde no Instagram. Tá quase batendo a marca de 500 seguidores. Vamos lá ajudar? Segue a página do Pássaro Verde aí embaixo. Vamos lá. Quem bata esse aqui de seguidores? Será que vai ter um sorteio, rapaziada? Segue lá para você saber, beleza? Então é isso. Deixa aquele seu gostei. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí